Eu não sei explicar, eles estão... Esse montinho aqui, ó, tá vendo? Caraca, será que tem o quê? Tem uma coisa meio dura. Olha isso! É um osso? Galera, é o seguinte, acabei de acordar, estou até de pijama ainda. Mas eu quero muito fazer alguma coisa que eu comecei a fazer ontem, mas deu meio errado, sabe? Pra fazer essa coisa, a gente vai precisar de lixa e tinta. Eu acho que vocês já imaginam, né? Aqui em casa tem uma dispensa, que inclusive tá uma zona. Eu preciso comprar aquelas caixas organizadoras, sabe? Mas enfim, ainda não tem. Mas olha só o que eu tenho aqui. Lixa! Isso aqui é próprio pra quando a gente vai pintar. E hoje eu vou pintar aquela mesa, quem assistiu o vídeo de ontem sabe. Quem não assistiu, vai assistir agora. Tô brincando. Precisa assistir depois que acabar isso aqui, entendeu? Filhos! Toc, toc, toc! Vou pôr curidinha pra eles, pra depois a gente ir lá, pra gente ver como que tá a situação da mesa. Porque ontem eu fiz umas coisas meio erradas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Meu Deus, eu não gosto de vir aqui short que eles ficam me arranhando. Bom dia, meu de amores! Eu já falei pra vocês que eu não sei o que que tá acontecendo com o Ted, que ele tá faminto. Eu achei que ele tá gastando muita caloria. E ele tá comendo demais, gente. Tipo assim, é muito estranho, porque lá no apartamento ele simplesmente comia muito pouquinho, Ted. E a gente ficava na luta, tipo, meu Deus, o cachorro não come direito e tal. O que que tá acontecendo? E a gente simplesmente não mudou nada, tipo, é a mesma ração, é o mesmo tudo. Só que agora ele come muito bem. Vou colocar água pra eles também. Olha só, ele não sai de perto da comida. Se fosse lá no apartamento, ele já teria ido lá, ele já teria voltado. Eu não sei se é porque ele tá crescendo. Não sei, gente. Eu achei que ele tá gastando muita energia mesmo. Porque o Ted, ele fica só o titano por aí. É bonitinho demais. Bora pra nossa missão de arrumar aquela mesa. Olha só o que temos aqui, inclusive. Tinta. Meu Deus, eu preciso abrir essas janelas. E aqui, eu fiz umas coisas erradas também aqui. Passei tinta em cima. Passei o dedo aqui. E nós vamos ter que consertar tudo isso, tá? Enfim, deixa eu abrir aqui essa janela. Eu fecho durante a noite porque eu tenho medo. De noite fica muito escuro lá fora. Porque a gente não colocou as luzes e tudo mais que a gente vai colocar, né? Então eu tenho muito medo, tipo, do que eu não consigo ver, sabe? Não sei, acho que sai um pouco do meu controle. Eu fico com muito medo. E aí eu prefiro ficar toda fechada do que ficar vendo aqui, tipo, nada, sabe? Vendo escuro. Olha só, a mesa que eu tô pintando é essa aqui. Inclusive, teve umas partes que eu pintei, teve partes que não. Olha só, o que que tava acontecendo? Tá descascando, tá vendo? E aqui eu já tinha pintado. Então o que que eu vou ter que fazer? Pegar essa lixa aqui e passar em cima. O problema é que eu tenho muita agonia desse barulho de lixa, sabe? Eu não vou nem ficar fazendo pra você. Porque na minha cabeça, se eu tenho agonia, muitas pessoas também podem ter agonia. Enfim, eu vou lixar todo aqui. Porque olha só, tem essa parte aqui também. Tem muitas partes que estão precisando, tá vendo? Inclusive, eu tô achando que o piscineiro tá chegando aqui em casa, tá? Então eu vou subir pra trocar de roupa. Porque daqui a pouco ele chega e ele falou comigo ontem que ia chegar bem cedo aqui em casa. Então já já ele deve tá chegando pra gente deixar tudo preparadinho pras nossas visitas domingo. Olha só, já dei uma lixada e eu vou mostrar pra vocês tanto que isso aqui é satisfatório, tá? Olha isso, tá vendo? Nem as marcas. Aí você dá uma sacudida. Olha isso, some tudo, gente. Ô, filho, saem daí de baixo. Bora. Circula, Ted. Esse cheiro de tinta é muito forte. Daqui a pouco vocês começam a espirrar. Viu o que a mamãe falou? Ela... Escuta a mamãe, vai pra lá. Bora. Sobe. Sobe, Ted Mike. Sobe, 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 sobe. Gente, eles me ignoram. Tipo assim, 100% ignorada aqui nessa casa. Eu vou ver se eu pego um negocinho desse e vou colocando por baixo de onde eu tô passando pra não ir muita tinta pra eles, né? Porque eles não vão sair. Eles vão continuar aqui. Olha só, já fiz praticamente tudo aqui. Na verdade, eu acho que tudo. Olha como já dá outra cara. Parece bem mais novinha, né? Agora falta essa parte do meio. E com certeza a tinta que eu comprei não vai dar. Tive que tirar aqui o excesso, que tinha ficado muito numa parte. Ainda tá, mas depois vou ter que lixar aqui. Agora falta essa parte aqui. Gente, isso aqui é muito satisfatório, sério. Dei, tipo, ficando, sumindo os negócios, sabe? Olha isso. Fala sério. Ó. Enfim, eu tô achando o máximo pintar, tá? Essa tinta spray aqui, gente, ela é muito boa. Dá vontade de pintar tudo com ela. Sei lá, até a parede. Olha só, galera. A pintura aqui tá todo vapor. Já pintei quatro cadeiras. Só que ainda falta aquilo tudo. E, obviamente, Natália calculou a tinta errada. Eu comprei dois botes desse. E essa aqui já tá acabando. Eu quero pintar pelo menos seis cadeiras. Eu, com certeza, isso aqui não vai dar, né? Mas, enfim, eu ainda tô... Eu ainda estou tentando, sabe, gente? Porque ontem teve umas cadeiras que eu pintei, tipo, o braço. Tipo, essa aqui, ó. Aqui eu pintei. Aqui eu não pintei. Eu acho que eu não tava muito bem ontem, não, tá? Porque eu comecei a pintar... Tipo, assim, a hora que chegou eu fiquei tão empolgada que eu comecei a passar spray em tudo. E aí eu acabei com a tinta, sabe? Inclusive, uma delas ficou pela metade. Aí eu parei de fazer o que eu tava fazendo. E falei, eu preciso me controlar. Enfim, essas cadeiras são muito pesadas porque elas são de ferro. É bem difícil carregar elas. E meu dedo já tá doendo de tanto apertar spray. Mas vamos lá. Galera, eu já acabei de pintar. E enquanto eu tava pintando, eu reparei que os cachorros estão ficando muito num lugar ali, ó. Olha só, o Mike tava ali agora. Por ele tá fazendo xixi. Eles estavam meio que mexendo na terra num ponto específico, sabe? Eu não sei se ali tem alguma coisa. Mas eu acho que eu vou olhar. Porque, sei lá, pode ser uma coisa que os cachorros não podem comer. Olha só o Mike. Repara. Vamos ver se o Ted vai ir agora. Eu não sei explicar. Eles estão... Esse montinho aqui, ó. Tá vendo? Toda hora que eu tava ali, eu tinha que brigar com eles pra eles saírem porque, sei lá, deve ter algum bicho aqui. Eu tô com medo de ser cobra, entendeu? Então eu preciso achar alguma coisa pra eu conseguir mexer ali. Porque se for cobra, obviamente, se eu colocar a minha mão, ela vai me picar, né? Então eu preciso achar, tipo, um espetinho, alguma coisa assim, pra eu conseguir tirar a terra dali. Porque, sei lá, vai ter uma cobra aí. Isso pode acontecer. As chances são grandes. Por conta dessa floresta. Então, assim, eu não quero que os cachorros correm esse risco, sabe? Olha só o que eu encontrei. Eu vou utilizar isso aqui e vou ficar o mais longe que eu conseguir. Caraca, será que tem o quê? Pode ser cobra ou pode ser aquela aranha venenosa, tá? O Breno, ele encontrou um dia desses uma aranha muito grande. Deixa eu tentar ver. Ó, filho, vai pra lá. Ted, vai pra lá. Sobe. Não fica aqui. Ai, meu Deus. Tô uma coisa meio dura. Vocês tão vendo? Que... Que isso? Olha isso. Coisa estranha. Olha isso. Ah, que... Que isso, mano? Não, não, não. Fica pra lá. Calma, filho. Não cheira isso. Velho, é um osso. Olha só isso. Caraca. Olha isso. É um osso. Ah, vocês não vão acreditar no que que é isso. Que agora que eu virei, eu reconheci. Agora que eu tirei ele todo da terra. Vocês sabem o que que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente o osso dos cachorros. A gente comprou pra eles há um tempo atrás um osso gigante. Ele tinha a outra parte do osso aqui em cima e tudo mais. Só que agora eles meio que não brincavam mais com o osso. E algum dos dois bonitos simplesmente veio aqui e enterrou o osso. E quase que, o quê? Me mata do coração. Meu Deus do céu. Quem que foi que enterrou isso aqui? Qual dos dois? Fala pra mim. Eu aposto que foi o Ted, gente. Eu reconheço as travessuras de um e de outro, tá? Eu aposto que isso aqui foi o Ted. Velho, que susto. Eu achei, sei lá, eu tinha encontrado alguma coisa no meu quintal. Eu tomei muito susto agora. Vocês não têm ideia. Graças a Deus, eu vou lavar isso aqui. O problema é que cachorro com a cisma com alguma coisa, eles vão ficar enterrando, entendeu? Imagina, sei lá, uma pessoa que não sabe o que que é encontrando isso depois. Olha só. Eu vou dar uma lavada aqui pra sair de toda a terra e tudo mais. Ô, meus filhos, isso aqui é pra vocês brincarem. Não é pra vocês enterrarem. Vocês entenderam? Toma. Meu Deus do céu. E esse osso é pesado, tá? Olha lá. Eu aposto que foi o Ted mesmo. Ele não é um osso levinho, não, tá? É um osso bem pesado. Ai, galera, depois desse susto, eu entrei aqui pra tomar uma água, descansar a minha mão. Porque, assim, fica bem cansada de ficar pintando, sabe? Mas, enfim, graças a Deus, eu acabei. Deixei as cadeiras lá secando, nenhuma aqui do nada. Consegui pintar todas, tá? Falei que eu calculei errado, mas deu pra pintar todas, assim. Não ficou muito bem pintada. Por exemplo, o assento, eu não tentei, porque ele vai tipo um estofadinho em cima, que é esse aqui, ó. Todas as cadeiras tem esse estofado branquinho, sabe? E aí não tem necessidade de pintar uma coisa que vai ser tampada, né? Enfim, e gravem esse antes da piscina que tá podre, porque daqui a pouco o moço vai chegar aqui. Se vocês quiserem, no outro vídeo de 7.15, que eu posso gravar um vlogzão pra vocês, eu mostro essa piscina aqui limpinha. Vocês vão ver a diferença que dá. Tchau, tchau.